Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo dos elementos do crime, da teoria geral do crime. Lembrando que a gente está falando da teoria tripartida do crime, crime como fato típico, ilícito e culpável, e nós estamos aí falando do primeiro elemento do crime que é o fato típico, e dentro do fato típico nós temos os elementos do fato típico, que é a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Então nós já falamos da conduta, agora nós vamos falar do resultado. Quando a gente fala de resultado, o que seria o resultado? Resultado nada mais é do que a consequência jurídica de uma conduta, a consequência de um ato, e juridicamente falando, dentro do direito seria a consequência jurídica dessa conduta que foi praticada pelo sujeito, né? E aí, quando a gente fala do resultado, dentro do estudo do crime, nós temos a divisão do resultado em dois tipos. Nós temos o resultado jurídico e nós temos o resultado naturalístico. O que seria esse resultado naturalístico? Naturalístico nos remete a algo natural. Então é aquele, o resultado naturalístico seria aquelas consequências que são trazidas pela conduta do sujeito dentro desse mundo em que a gente vive. Então são as modificações externas, as modificações exteriores, as modificações que acontecem dentro da sociedade, dentro do contexto em que a gente vive, né? E o resultado jurídico, jurídico ou normativo também assim considerado, é a lesão ou o perigo de lesão causada a um bem jurídico tutelado. Então veja bem que nós temos dois tipos de resultado. O resultado naturalístico e o resultado jurídico. Resultado naturalístico são as modificações, as transformações que ocorrem no mundo exterior, né? No mundo em que a gente vive. E o resultado jurídico ou normativo é o perigo ou a lesão, né? Desculpa, o perigo de lesão ou a lesão trazida a um bem jurídico tutelado, a um bem jurídico protegido. Dentro dessa classificação é interessante a gente ver que nem todo crime tem resultado naturalístico, ou seja, nem todo crime traz a modificação no mundo exterior, mas todo crime tem resultado jurídico, ou seja, todo crime tem ou uma lesão ou um perigo de lesão trazido a um bem jurídico tutelado. E por que que nem todo crime tem resultado naturalístico? A gente vai estudar aí as divisões dos crimes com relação ao resultado e a gente vai conseguir entender por que que nem todo crime tem resultado naturalístico, mas todo crime tem resultado jurídico, ok? Continuando então, com relação a essa divisão dos resultados, resultado naturalístico e resultado jurídico, nós temos uma outra classificação, tá? Então, dentro do resultado naturalístico, que é essa modificação no mundo exterior trazido pela conduta, dentro desse resultado naturalístico nós dividimos os crimes em crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. Então, dentro do resultado naturalístico nós temos os crimes materiais, formais e de mera conduta, ok? O que que são os crimes materiais? Crimes materiais são aqueles que tem o resultado descrito no tipo penal. São aqueles crimes que tem o resultado descrito lá na norma e esse resultado é indispensável para que ocorra a consumação do crime, para que exista a consumação do crime. Então, quando eu falo de um crime material, é um crime que eu tenho que ter um resultado, esse resultado, esse resultado está previsto no tipo penal e esse resultado é indispensável para a consumação do crime. Então, nós temos aí como exemplo o crime de homicídio. O crime de homicídio, o resultado dele está previsto lá no tipo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O resultado já está previsto, matar, resultado morte. E esse resultado, ele é indispensável para a existência do crime. Então, para eu ter um crime de homicídio, eu tenho que ter o resultado morte, certo? Esse é o crime material. O que que é o crime formal? O crime formal é aquele crime que tem também o resultado descrito na norma, a norma traz um resultado, só que esse resultado, ele é dispensável para a ocorrência do crime. Não é necessário que ocorra esse resultado para o crime poder se consumar. Então, veja bem, eu tenho o resultado previsto na norma também, porém, esse resultado, ele é dispensável para a existência e para a consumação desse crime. Então, eu tenho como exemplo a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. Imagine aí que o sujeito ativo, o autor do crime, restringe a liberdade da vítima e pratica uma extorsão com relação aos seus familiares. Ah, eu só vou devolver a liberdade da vítima mediante o pagamento de um valor em dinheiro. Bom, ele precisa receber esse valor para que o crime seja consumado? Não, não precisa. Mas lá no tipo penal, existe a previsão desse resultado, da obtenção da vantagem mediante a restrição da liberdade da vítima. Então, eu tenho uma previsão descrita lá no tipo, só que esse resultado, essa previsão desse resultado descrito lá no tipo, ele não é indispensável para a existência do crime. No momento em que eu restringe a liberdade da vítima e exijo uma contrapartida disso e pratico uma extorsão, eu já pratiquei o crime. E se eu receber o valor? Aí a gente chama isso de exaurimento. É o que exaura, é o que excede o resultado, mas o crime se consuma independentemente de eu receber ou não essa vantagem, de eu receber ou não esse valor, por exemplo, que eu exigi. Então, é um crime, é um crime formal porque eu tenho a previsão do resultado lá no tipo, só que esse resultado é dispensável. E se ele vier a acontecer, eu tenho o exaurimento aí dessa conduta criminosa, tá? É o exaurimento desse crime, ok? E a terceira classificação são os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta, como o próprio nome diz, eu exijo meramente uma conduta do sujeito. Então, eu não tenho resultado previsto, é uma simplização do sujeito, é uma simples atividade do sujeito que já incorre na prática do crime. Como exemplo aí, nós temos a violação do domicílio. A violação de domicílio é um crime que não tem previsão no tipo, né? Não tem, quando eu leio o crime de invasão de domicílio, invadir propriedade sem autorização ou nela permanecer. Eu não tenho uma previsão a respeito dessa invasão de domicílio. O que que gera essa invasão de domicílio? Não tenho uma previsão legal pra isso. E nem tenho a necessidade que aconteça algum tipo de consequência decorrente dessa conduta pra incorrer na prática criminosa. Ah, mas ele invadiu pra roubar, ele invadiu pra furtar, ele invadiu pra danificar, não interessa. Se ele roubou ou se ele furtou, aí nós temos a prática de um outro tipo penal. Mas a questão da violação de domicílio, eu não tenho uma previsão de um resultado previsto lá, trazido pela norma. Basta então a mera conduta, é um crime de simples atividade. Então, o que que diferencia aí o crime formal do crime de mera conduta? No crime, em ambos, eu não preciso do resultado pra existir a consumação. Só que no crime formal, o tipo penal traz a previsão desse resultado. E no crime de mera conduta, o tipo penal não traz a previsão desse resultado. Ok? Então, essa é a classificação com relação ao resultado naturalístico. Crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. Ok? E com relação ao resultado jurídico, ou também chamado de resultado normativo. Aí nós temos os crimes de dano e os crimes de perigo. Certo? Crimes de dano e crimes de perigo. O que que seria o crime de dano? O próprio nome já diz. Dano é porque exige um dano. Exige uma lesão. Tá? Pra existência daquele crime. Então, a consumação daquele crime exige que ocorra uma lesão. Exige que ocorra um dano a um bem jurídico. Então, exemplo de novo. Crime de homicídio. O crime de homicídio é um crime de dano. Por quê? Porque é exigido pelo tipo penal que ocorra uma lesão, um dano a um bem jurídico protegido. Então, eu tenho aí a vida com um bem jurídico protegido e eu tenho que ter necessariamente a lesão ou dano a esse bem jurídico protegido. Eu tenho, então, a morte. Certo? Então, é um crime de dano. E o crime de perigo? O crime de perigo, como o próprio nome diz, é aquele que basta a mera exposição a perigo ao bem jurídico. Então, não precisa que exista o dano ao bem jurídico. Basta que eu exponha esse bem jurídico a um perigo. Para que ocorra o crime de perigo. E dentro do crime de perigo, eu tenho uma subclassificação. Eu tenho os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato. Certo? Crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. O que seria o crime de perigo abstrato? É que o perigo dessa conduta, o perigo causado, trazido por essa conduta, ele é presumido pela lei. Não é necessário que eu comprove a existência do perigo. Que eu identifique as pessoas ou as vítimas que são colocadas em perigo com relação a essa conduta. Porque o perigo, ele é presumido pelo legislador. Ele é presumido pela lei. Eu tenho como exemplo o crime de tráfego. Se eu abrir o artigo 33 da lei de drogas, eu tenho aí vários tipos penais, vários verbos que são trazidos pelo artigo 33, que incorrem na prática do tráfico de drogas. Vender, ceder, transportar, manter, ter em posse. Então, eu tenho vários tipos. Tipos penais. Verbos que classificam aí, que incorrem no crime de tráfico de drogas. Eu preciso identificar, eu preciso identificar as pessoas. Eu preciso identificar o perigo que é trazido por esse crime? Não, não preciso. Porque presume-se o crime de tráfico de drogas, presume o perigo. O perigo que é trazido à saúde pública, né? Pela prática do tráfico de drogas. Eu não preciso comprovar quantas pessoas estão viciadas em drogas. Eu não preciso comprovar qual que é o prejuízo que é trazido à sociedade com relação ao tráfico de drogas. Então, o legislador, ele presumiu o dano, ele presumiu aí o perigo dentro do tipo penal. Então, eu não preciso comprovar. Então, esse é o crime de perigo abstrato. E o crime de perigo concreto é diferente. No crime de perigo concreto, eu preciso identificar, eu preciso comprovar qual é o perigo causado por essa conduta. Então, é um crime de perigo porque eu tenho a mera exposição de um bem jurídico a perigo. Só que eu preciso identificar qual é esse perigo. Esse perigo precisa ser certo, esse perigo precisa ser determinado. Então, se eu pego aí como exemplo o crime de dirigir sem habilitação. Dirigir sem habilitação é um crime de perigo. Eu não exijo o dano, o resultado danoso e ele não é previsto pelo tipo penal. Então, é uma mera exposição ao bem jurídico protegido. Só que, para eu incorrer nessa prática criminosa, eu preciso identificar qual é o perigo. O perigo precisa ser determinado, o perigo precisa ser certo. Aí, só o fato de eu dirigir sem CNH já me incorre aí na conduta criminosa? Não, porque às vezes você dirige sem CNH, mas você não traz nenhum risco, nenhum perigo para a sociedade. Então, você não consegue identificar qual é o perigo. E por ser um crime de perigo concreto, eu preciso identificar. Agora, você dirige sem CNH, mas você não tem nenhuma experiência. Você coloca a vida das pessoas em risco daquela rua, daquele bairro ali que você está dirigindo. Ou você dirige de forma imprudente, você não sabe dirigir. E por isso você não tem CNH. E daí eu consigo identificar qual é o perigo que você está causando. Eu consigo identificar de forma certa e determinada o perigo que você está causando. Então, daí sim eu incorro na prática criminosa, certo? Então, essa é a diferença entre o crime de perigo abstrato e o crime de perigo concreto. Por isso que eu falei para vocês no início que nem todo crime tem o resultado naturalístico. Por quê? Por exemplo, se eu pego um crime de mera conduta, violação de domicílio, eu não tenho resultado naturalístico. Qual que é a modificação no mundo exterior que é trazida pela violação de domicílio? Eu não consigo identificar. Mas todo crime tem resultado jurídico. Por quê? Porque todo crime tem que trazer uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado. Isso é baseado nos princípios lá do direito penal. No princípio da intervenção mínima do direito penal, da fragmentariedade do direito penal, da última rátio do direito penal. Se eu não tiver, ao menos, um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado, não há que falar em crime. Eu deixo isso para um outro ramo do direito resolver e não para o direito penal. Se eu estou falando de direito penal, se eu estou falando de crime, se eu estou falando de pena de restrição de liberdade da vítima, obrigatoriamente eu tenho que ter pelo menos um perigo de lesão trazida por essa conduta, causada por essa conduta. O ordenamento jurídico, o direito penal, ele vai se preocupar com aquilo que traz, no mínimo, um perigo de lesão a um bem jurídico protegido. Por isso que todo crime tem resultado jurídico. Todo crime traz ou uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado, a um bem jurídico protegido. Certo? Ok até aqui? Então a gente encerra esse vídeo aqui, falando do resultado, e aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre mais um elemento do fato típico, que é o nexo causal, também chamado de relação de causalidade. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.